Na minha rua Agora há dia se apareceu em chá Ai que coitadinha está para toda a hora Agora há dia se apareceu em chá Ai que coitadinha está para toda a hora Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da querida Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será o pai da querida Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Na minha rua moro mais o pai Tem vinte anos ainda não não mora Na minha rua moro mais o pai Tem vinte anos ainda não não mora Agora há dia se apareceu em chá Ai que coitadinha está para toda a hora Agora há dia se apareceu em chá Ai que coitadinha está para toda a hora Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da querida Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será o pai da querida Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, o pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá